Salve galera, beleza? Mais uma dica rápida aqui da VS Garage Galera, a dica agora é sobre o fluido de freio Muita gente não se atenta, mas a troca do fluido é recomendada a cada 10.000 km Muita gente só sai trocando disco, pastilha e não troca o fluido de freio Então, fiquem atentos, se você não fez a troca ainda do fluido, levanta o seu mecânico de confiança Pede para ele verificar o estado do fluido de freio E se preciso, faz a troca, freio é segurança, beleza galera? Valeu! E aí galera, gostou dessa dica? Então a gente já revisou aqui na VS Garage, valeu!